Hoje vamos voltar até o começo dos anos 90 e relembrar a trajetória de uma das apresentadoras do Clube da Criança, Mila Cristi. Olá, bem-vindos ao LTV. Para você que não me conhece, eu sou o Léo Cordeiro, como dizem os espanhóis, encantado. Eu faço vídeo uma vez por semana aqui neste canal porque você pode me ver também em outro canal, no LTVG, um canal extra, e também no blog e nas redes sociais. E aqui o clima é bastante nostálgico. Eu já falei muito da Xuxa, falo muito da Xuxa, já fiz vídeo sobre a Angélica, sobre a Pathy Beijo, estava faltando falar da Mila Cristi, falta da Debbie também, mas hoje é a vez da Mila. E eu já fiz um vídeo falando sobre todas elas no começo das minhas postagens por aqui lá para trás. Mas vamos revisar rapidamente a história do Clube da Criança. O programa estreou no dia 6 de junho de 1983 na Rede Manchete com a Xuxa, que até então era modelo e morava em Nova York. Isso já foi no dia seguinte da estreia da emissora que aconteceu no domingo, o clube então estreou na segunda-feira. Com a sua ida para a Globo em 1986, o programa saiu do ar e a Angélica foi escalada para assumir o comando em 1987. Eu fiz um vídeo sobre a Angélica e disse que foi em 1988. Eu cheguei a essa conclusão porque montei um quebra-cabeça, já que muitas informações são desencontradas na internet. Ainda não tenho certeza que tenha sido em 1987, mas ficamos com essa data até que nos provem o contrário. Bem, a Angélica apresentou o Clube da Criança até 1992, inclusive neste ano a emissora experimentou passar o programa durante a manhã, mas não deu muito resultado e então voltou para as tardes. E apesar de a emissora já estar passando por uma fase, já estava passando por uma fase complicada, o programa tinha perdido bastante em termos de investimento. Isso dá para perceber pelo cenário, que era muito reduzido em relação aos anos anteriores. O clube já tinha tido algumas ambientações muito boas, como aquela floresta de 1990, que eu achava magnífica. Mas, ainda assim, em 92, foi eleito o melhor programa infantil do ano pelo troféu Imprensa, empatando com o show da Xuxa, que ganhava todos os anos. A manchete estava em um processo de negociação, já tinha passado por tentativas de vendas anteriores. E nessa fase era o grupo IBF, a Indústria Brasileira de Filmes, que estava prestes a dirigir a emissora. E as gravações do Clube da Criança foram suspensas para reformulações. E quando Adolfo Bloch, o diretor, o fundador da TV, pediu para a Angélica não sair, porque ele ia retomar a direção, já que não tinha dado certo lá com a IBF, ela já tinha assinado o contrato com o SBT. E com a transferência de Angélica para o SBT, a partir de janeiro de 93, o programa ficou no ar com reprises, e no dia 17 de maio, a Mila Cristi estreou no comando com temática circense. Então vamos conhecer um pouco daquela ruivinha com sardas que entrou em cena. Mila Cristivita Sartori nasceu em São Paulo no dia 10 de junho de 1971. Sua estreia na televisão aconteceu em 1979, no Roberto Carlos Especial. Na ocasião, o cantor interpretou o Vagabundo, um personagem de Charlie Chaplin, e Mila fez o papel do garoto. Aos 10 anos, ela foi campeã estadual paulista de ginástica olímpica pelo Clube Pinheiros. A propósito, Mila é formada em balé clássico, moderno e sapateado. Como modelo, ela fez várias fotos para revistas, como Boa Forma, Manequinha, Criativa, entre outras, realizou também inúmeras campanhas publicitárias, tais como E por conta dessa profissão, aos 15 anos, ela foi trabalhar no Japão, onde ficou morando por um ano. Inclusive, nesse tempo, ela disse que passou por três terremotos, três terremotos em um ano. Japão. A retomada de sua carreira na TV no Brasil aconteceu em 1989, e Mila atuou no programa Zap na Record, ao lado de Rodrigo Faro, que já estava no Record naquela época. Let's party right now! Agora chegou a hora de prêmio a essa malucada que escreveu pra gente dedinhos cruzados e coração maluco. E quem faturou o primeiro prêmio a essa camiseta da adrenalina foi o Alexandre Cosaca, que mora na rua Santa Terezinha, 393, Sorocaba, São Paulo. E no ano seguinte, em 1990, estreou como atriz em telenovelas na Rede Globo, na trama das oito, Meu Bem, Meu Mal. Em 92, atuou em Deus nos acuda, também na Globo. Vamos ver uma cena de Meu Bem, Meu Mal. Posso te fazer uma perguntinha? Claro. Você é piranha? A Convites, ela aceitou comandar o programa Clube da Criança, que se distinguia bastante dos modelos anteriores, ou melhor, tinha a plateia de crianças, como em quase todos os programas infantis, mas a temática era circense. E bem adequada até, porque uma menina que sapateava, fazia piruetas, esse era o seu universo. A produção do programa chegou a usar uma vinheta de abertura que já tinha sido usada no Clube da Criança com a Angélica. Depois produziram a própria, que era uma interação de Mila com o desenho animado, que eu não encontrei em boa qualidade. e aí e e Quando eu fiz o vídeo sobre a Tati Bittati, eu conversei com a Andrea Fabiana, que era a apresentadora, a Tati Bittati, e ela disse que tinha sido convidada para assumir o Clube da Criança na saída da Angélica. Na época, ela fazia um programa na Rede Record e não aceitou o convite porque a manchete, como eu estava passando por uma fase ruim de poucos recursos, ela ficaria responsável pela produção do programa e pela captação de anunciantes também. A emissora só lhe cederia horário, ela não teria nem um salário. Ela ficaria com o dinheiro dos anunciantes. Mila Crist tinha um investidor. Bom, isso foi o que a Andrea me disse. E o programa ficou no ar por nove meses, mais ou menos. Não deu nem um ano fazendo as contas aqui, eu achava que fosse mais tempo. Desde junho de 93 até março de 94. É, respeitável coleguinha, você já tá na minha? Tem que estar porque hoje tem mil novidades aqui no circo pra você. E o mais legal é que a gente vai ter mais um capítulo expressionante do Boi da Cara Preta. Desenhos animados e alegria. A gente vai detonar essa alegria. A alegria de quem é? É do palhaço. E o palhaço quem é? Piccoli Pinóia! Nesse período eram exibidos os clássicos de Hannah Barbera, como Rabugento, Cão Detetive, Corrida Maluca, Os Impossíveis. Acho que também algumas produções japonesas. Não tenho certeza, então confirme aqui nos comentários se você sabe. E Mila fazia brincadeiras com a plateia, recebia convidados relacionados ao mundo do circo, como mágicos, malabaristas, equilibristas, palhaços. E gravou vários quadros no Beto Carreiro também. Eu não sei afirmar se ela interpretava personagens regularmente no programa, mas tem um vídeo em que ela está fazendo uma paródia da Hebe. Agora eu queria saber a que opinião dessa pessoa misteriosa que, gente, a produção me contou, que esse convidado nosso que está aqui trouxe um nada, trouxe alguma coisa a ver com o nada, que parece que nem se compara aos nada que os outros trouxeram. É um nada especial. E eu gostaria de perguntar ao senhor Memudo Calado, o que é esse nada que o senhor tem? Sim, interessante. Vamos ver. Ele vai abrir uma placa? Um dos seus assistentes de palco, o Chumbinho, ficou bem conhecido anos mais tarde na série Malhação, o Sérgio Huntskopf, que na época era uma criança. Ela gravou um álbum intitulado Fazendo a Festa e o apresentou em outros programas de TV, como no Show Maravilha, no SBT. E no clube ela também apresentava números musicais. Inclusive gravou uma participação numa música do Grupo Menudo, que você pode ouvir no link que eu vou deixar aqui embaixo. Em 1994, Mila aceitou o convite para retornar a Globo, dando fim a essa fase do clube em março de 94. Eu tinha falado em outro vídeo que em seguida ela atuou na série Engraçadinha, mas isso aconteceu em 1995, porque logo que ela voltou para a Globo, a sua primeira telenovela foi A Viagem. Então, em julho de 1994, o Pat Beijo estreou como apresentadora. E como eu já disse, tem um vídeo sobre ela aqui no canal. Da minha parte, é isso. Deixe seu comentário, eu gosto muito de ler, dou feedback de vocês de um modo geral, e eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau. Tchau.